Ah, Richie, e aí? Como vocês já sabem, as you already know, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, pessoal, bem-vindos a uma nova re-action, e eu já trago aqui para vocês, men like Richie Campbell, aqui com a música OBA, OBA me, eu acho que é assim que se pronuncia, mas se eu tiver a pronunciar mal, por favor, corrijam nos comentários, ok pessoal? E pôs aqui em parênteses, Street Vibes 2 Rhythm. Pessoal, a última vez que eu trouxe aqui Richie Campbell foi na música dele, Run Gimme, onde nós tivemos o feature do Bella Smurda, deixo aqui o tickerzinho para vocês verem essa reaction, depois de verem essa reaction, como é óbvio pessoal, e foi em Abril do ano passado. Portanto, é imenso tempo que nós já não trazíamos aqui Richie Campbell, se vocês querem que eu trago aqui a reaction ao álbum do Richie, pessoal, mentem nos comentários, porque eu ainda não ouvi o álbum todo, já ouvi umas músicas ou outra, mas ainda não ouvi o álbum todo, portanto, se vocês querem que eu traga essa reaction, pessoal, metem aí nos comentários, ok? Sem mais demoras, Richie, let's flipping out. Let's get it. Ele já diz, né? Ele vai trazer vibes. Vamos ver. Zedekio Dancehall! Música E aí 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 E aí